E hoje no Rio de Janeiro foi divulgado o balanço dos projetos de infraestrutura que vão ficar como legado para a população após os Jogos Olímpicos Rio 2016. Até o momento, 89% dos projetos estão com contratos em execução ou com obras em andamento. O plano de legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 faz parte do compromisso do governo em garantir benefícios para a população após o evento. São 27 projetos de obras de infraestrutura e políticas públicas nas áreas de mobilidade, meio ambiente, urbanização, esporte, educação e cultura. Desse total, 14 projetos são executados pela Prefeitura, 10 pelo governo do Estado e outros 3 pelo governo federal. Até o momento, 89% estão com contratos em execução ou obras em andamento, sendo que 3 deles já foram concluídos. Os projetos somam mais de 24 bilhões de reais. Além desse benefício esportivo, há também para a cidade um incremento substancial na recuperação de áreas como essa região do Porto, que não estavam voltadas à atividade do cidadão carioca e que vão ser revertidas para o cidadão carioca e para os turistas que visitam a cidade todos os anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.